Quando alguém lhe pergunta Porque voltei, não precisa a verdade esconder Diga que eu voltei porque te amo E voltei porque te quero e sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente a minha falta e depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que as nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que as nossas diferenças se acabam no quarto Por cima da cama Quando alguém lhe perguntar Porque voltei Não precisa a verdade esconder Diga que eu voltei porque te amo Que voltei porque te quero Estou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente a minha falta e depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que as nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que as nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto